E hoje, dia 19 de abril, é o dia dos povos indígenas. Em todo o Brasil, são quase 900 mil pessoas que se consideram indígenas. E aqui em São Leopoldo, existe uma das poucas comunidades caigangues que ainda falam a língua nativa. É a Porfi, que é atendida pelo projeto Múltiplas Leituras da Fevale. Mas o que vamos mostrar hoje é como ele se mantém aqui na região metropolitana. E é através do artesanato que geram renda e vivem para manter os seus costumes. Na comunidade caigangue Porfi, em São Leopoldo, vivem quase 200 pessoas. A maioria delas veio da cidade de Nonoai. Os índios vivem hoje do artesanato. Cestos de palha e bijuteria são feitos individualmente por cada família. As peças são vendidas na região. Mas eles ainda enfrentam problemas com o preconceito nos centros urbanos. Muitas vezes as pessoas, quando enxergam a gente bem de longe, carregando os balais, eles já começam a fechar as portas, a janela, bate talvez a porta na casa. E aí a gente pega e vai seguindo. Tem gente que atende bem a gente, quando a gente vai oferecendo os balais. Mas é assim, a vida é assim hoje, porque não é todos que são iguais. A gente fica triste quando tem o preconceito de outras pessoas, com nós, né? E que a gente está aí. E a gente também precisa viver. E precisa trabalhar para viver. Então, os artesanatos fazem isso. Cada pessoa produz em média de 5 a 6 cestos por dia. E ver este trabalho artesanal reconhecido pela sociedade é motivo de orgulho para eles. E a gente fica muito feliz quando as pessoas elogiam a gente, né? Os trabalhos da gente, né? Mas é pouco. É um orgulho para nós quando as pessoas compram o artesanato que a gente faz, ou um colar, ou uma pulseira. Qualquer artesanato que a gente faz, é muito bom quando as pessoas gostam e compram da gente. Para a confecção dos cestos, é utilizada a taquara, colhida na comunidade mesmo. Depois de partidas, as mãos habilidosas das índias vão tirando as palhas dos pedaços da planta. As tiras são secadas no sol e tingidas com anilina dissolvida em água quente. O resultado são cores vibrantes que vão dar formas à cestaria. Já para a confecção das bijuterias são usadas sementes, algumas com colorido natural. Este material foi recebido pela compensação do DENIT por causa das obras da BR-386. São colares variados, vendidos também para aumentar a renda. O trabalho hoje substitui o que os índios não conseguem mais buscar na natureza. Tem todo o conforto na natureza, mas nós destruímos tudo. Então, todo o nosso conforto também foi destruído. Então, nós temos também no comércio e queremos assim que uma compartilha de negócio, né? Para a gente também poder viver, que as pessoas reconheçam essa cultura que está viva ainda. A gente também foi uma cultura que também acolheu as outras culturas, as outras etnias de uma forma assim, irmandada, né? As crianças também ajudam na venda do artesanato, mas também tem tempo para brincar. Entre os indígenas, a preservação da cultura caigangue e a educação são muito importantes. Esse estudo, ela será muito importante mais tarde, né? É onde entra o trabalho da FEVALHA através do projeto Múltiplas Leituras, que oferece oficinas de letras e artes, assessoria jurídica e outros auxílios. Além de fazer as visitações nas casas, auxiliar com outras coisas que eles necessitem, como a carteirinha do artesão que a gente fez ano passado para quase toda a comunidade. Essa carteirinha de artesão, então, eles podem vender em todos os lugares do Rio Grande do Sul sem ter problema da fiscalização, porque tem muito preconceito com a questão deles indígenas venderem. Então, eles podem, com essa carteirinha, vender em qualquer lugar sem ter problema de fiscalização, montar a barraca deles também nas cidades, nas feirinhas de artesanato. Através do artesanato, os caigangues buscam a cada dia mostrar que, do seu jeito, podem conviver em harmonia na sociedade sem perder as suas raízes.